Eu Estou Aqui Eu Estou Aqui Eu Estou Aqui Eu Estou Aqui Você Mandou Chamar Agora Vai Ouvir Eu Cantando Caçua O Meu Canto É Força Meu Canto É Magia E Quem Deus Confia Só Deus Pode Derrubar Selei, Selei Meu Cavalo Selei Selei, Selei Meu Cavalo Selei Vamo Embora Pra Aruanda Meu Cavalo Selei Vamo Embora Pra Aruanda Meu Cavalo Selei Na Minha Aldeia São 20 Caboclos Comigo São 21 Lá Vivemos Felizes Lá Não Se Vive No Zum 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 Não É Como Nesse Planeta Que Juntar Dois Pra Aruanda Que Juntar Dois Pra Falar De Um Selei, Selei Meu Cavalo Selei Selei, Selei Meu Cavalo Selei Vamo Embora Pra Aruanda Meu Cavalo Selei Vamo Embora Pra Aruanda Corre, 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 Corre Vamos embora para a Rwanda, meu cavalo se lê Vamos embora para a Rwanda, meu cavalo se lê